O presidente interino do Cazaquistão, Kassim Jomar Tokayev, venceu as eleições presidenciais antecipadas com 70,8% dos votos. Os dados foram anunciados nesta segunda-feira pela Comissão Eleitoral Central. Seu principal rival, Armir Zankosanov, obteve 16,2%. A eleição foi convocada após a surpreendente renúncia em março de Nursultan Nazarbayev, homem forte do país que permaneceu no poder a partir de sua independência, em 1991. A vitória do diplomata de carreira Tokayev era uma certeza depois que ele recebeu a bênção de Nazarbayev, que apesar da renúncia, mantém uma grande influência. Mas a votação foi marcada por importantes manifestações com pedidos de boicote da oposição, que considerava que o resultado já estava definido. Quase 500 pessoas foram detidas em diferentes cidades do país. Observadores internacionais da missão liderada pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa denunciaram o escasso respeito dos parâmetros democráticos na eleição presidencial do Cazaquistão.